Salve, salve galera! Aqui quem tá falando é John da motoca, vai! Tamo voltando nos vídeos, fizemos o primeiro aí, a visão pra trás aí, na moto E tamo voltando aqui agora com a câmera da frente, e é isso aí O negócio é o seguinte, tava meio sem tempo pra fazer os vídeos galera Muita coisa, muita coisa, muita coisa pra fazer E muita coisa pra fazer, aí eu tava sem tempo Só que, tô agora com o tempo, graças a Deus, e vamos filmar Tô indo ali no banco, fazendo serviço, corre, corre, vambora Tá dando a chuvinha de leve De leve, a chuvinha de leve Vamos lá pra cá E eu vou conversando com vocês, vamos comigo até o banco Chega lá, eu tenho que desligar galera, porque o negócio é sério Mas galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, porque Deus é maravilhoso na minha vida E... Quero adenhar vocês aí, que Deus abençoe a cada um que tá vendo nesse vídeo Que Deus venha reinar sobre a casa de vocês Venha abençoar, amém? Em nome de Jesus, que você possa ser feliz Calma aí tio, calma aí Que você possa ser feliz Deus derrame a minha bênção sobre a sua casa e sobre a sua vida Tá bem? E é isso aí Banco, 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 rumo ao banco Será ou para a sua casa Terra ou para a sua casa? Música O que é isso? 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 O que é isso?